A votação começa às 8 horas do domingo, só que a estratégia de segurança já foi montada. Em Araguari serão pelo menos 120 PMs a mais em comparação ao efetivo normal. Para falar um pouco mais sobre essas ações, eu converso com o Tenente-Coronel Volnei Arlan Marques. Bom, Tenente-Coronel, então como serão esses trabalhos na cidade de Araguari? Bom, são 120 policiais a mais, eles estão trabalhando em regime extra de serviço e estamos aí afinados com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, com o Cartório Eleitoral, onde as ações estão sendo adotadas e hoje é um treinamento dos policiais e militares que vão trabalhar durante o pleito eleitoral. E como serão as ações para garantir a limpeza da cidade da madrugada, de sábado para domingo? Por determinação da Justiça, a doutora Juliana recomendou que a Secretaria de Serviços Urbanos de ambas as cidades de Indianópolis e Araguari, ela possa fazer a limpeza da cidade na madrugada de sábado para domingo. E a Polícia Militar vai dar garantia para que as pessoas não cometam o crime eleitoral de julgar os santinhos, fotos e fazer campanha irregular no dia da eleição. Como serão as ações para coibir a boca de urna no dia do pleito? A boca de urna está sendo acompanhada pelo nosso serviço de inteligência e os policiais militares, no mínimo dois em cada sessão, estão treinados e preparados para combater a boca de urna, a compra de votos, enfim, todos os crimes eleitorais que porventura possam ocorrer. É, portanto, falando sobre o sistema de segurança que será montado para o dia da votação no domingo aqui na cidade de Araguari. Obrigado.